Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam Nesse dia de graça, nesse dia de esperança Nesse dia de confiança, nesse dia Que o Senhor fez para nós Eu quero abraçar você que me acompanha Você que está me acompanhando pelo Sistema Renascido em Pentecostes, pela tua Rádio Local, você de Brasília Você do entorno, que Deus abençoe Você, que essa Quinta-feira seja de cura De recuperação, de restauração Na sua vida, que o Senhor Esteja contigo, hoje Nós temos o dia inteiro de adoração Tivemos a noite inteira de adoração E agora nós estamos já Nos preparando para a missa de cura Daqui um pouco, às 19h Você pode participar, você pode Nos acompanhar, você de longe, você de perto Venha para cá, você de Brasília, venha para cá Para o Centro de Evangelização E você que está me acompanhando em outros Estados, em outros países, nos acompanhe Pelo Sistema Renascido Em Pentecostes Eu te convido agora a louvar O Senhor, a bem dizer o Senhor Nessa quinta-feira Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Eu quero te louvar Por essa quinta-feira Quero te louvar pela vossa graça Quero te louvar pelo vosso poder Quero te louvar pelo vosso amor eterno Quero te louvar Por tudo que o Senhor tem feito Na nossa vida Eu quero te louvar pela unção poderosa Do vosso Espírito Quero te louvar por essa quinta-feira Porque nessa quinta-feira eu quero te adorar Eu quero te adorar, Senhor Eu quero te glorificar Eu quero te bendizer Eu quero te adorar pela missa de cura Que eu hei de celebrar E por todas as pessoas que serão curado No vosso nome Na vossa graça Jesus Cristo, Filho de Deus Eu te exalto Eu te bendigo Eu te rendo graça Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor Que nos conduz Tu és o Senhor Que nos transforma Tu és o Senhor Que nos liberta Tu és o Senhor Que nos dá uma nova vida E uma nova esperança Senhor Jesus Cristo Meu Redentor Senhor Jesus Cristo Meu Salvador Eu te bendigo Eu te engrandeço Eu te glorifico Porque tu és o Senhor Da nossa vida Tu és o Redentor Da nossa vida E o Deus que nos conduz E o Deus que nos dá força E o Deus que nos dá coragem E o Deus que nos dá esperança Que a vossa fitalidade Esteja na nossa vida Que a vossa fitalidade Habite no nosso coração Que a vossa fitalidade Esteja, Senhor Em todo o nosso ser Meu Redentor E meu Salvador Eu te glorifico Eu te bendigo Eu te rendo graça Porque tu és o nosso Deus Tu és o Deus Que nos conduz Tu és o Deus Que nos renova Tu és o Deus Que nos salva Jesus Cristo Filho de Deus Eu te bendigo Eu te glorifico Eu te rendo graça Porque eu sei Que nessa quinta-feira A minha vida Será transformada A minha vida Será abençoada Eu serei curado De todas as doenças De toda a perturbação De toda a contaminação Eu serei curado No vosso nome De todas as doenças Hereditárias E de todo o poder Das trevas Meu Senhor E meu Deus Confiando na vossa Confiando na vossa Confiando na vossa Misericórdia Confiando na vossa Graça Nessa quinta-feira Eu me coloco Diante de ti Para receber Da vossas mãos A graça De mais uma vez Ser vitorioso No teu nome Ser vitorioso Na vossa presença E na presença De todos Eu hei de te adorar Eu hei de te glorificar Porque tu és O nosso Deus Porque tu és O Senhor De todas as coisas Porque tu és O nosso Salvador E o nosso Redentor Jesus Cristo Filho de Deus Eu te bendigo Eu te glorifico Eu te rendo graça E agora eu te convido A louvar comigo Aonde você estiver Eleva o seu pensamento Eleva a sua voz Agradeça ao Senhor Por tudo o que ele está fazendo Na tua vida Não é só pedir Mas é louvar Porque o louvor Liberta O louvor Nos cura O louvor Nos dá força E coragem Então louve o Senhor Bendiga o Senhor Nesses dias Bendiga o Senhor Por tudo o que ele tem feito Na sua vida Bendiga o Senhor Porque o Senhor É o teu Redentor É o teu Salvador Jesus Cristo Meu Senhor E Deus Eu te glorifico E eu te bendigo Porque tu és O Deus Que nos dá força Deus que nos dá coragem Deus que nos dá esperança E o Deus que nos toca E o Deus que nos enove E o Deus que nos liberta Por isso eu quero te louvar Por isso Quero te louvar Pelo nosso país Quero te louvar Por esse momento De tanta disputa De tanta divisão O Senhor Mas eu sei que está Na tuas mãos Aquele homem Que o Senhor Escolheu Para nos coordenar Durante esses quatro anos Eu oro Senhor Para que seja feito Não a nossa vontade Mas a vossa vontade Seja feita Assim na terra Como no céu Reina no nosso país Senhor Reina nessa cidade De Brasília Capital do Brasil Reina sempre mais Se nesse lugar E que desse lugar Saia um povo Corajoso Um povo decidido Um povo de louvor Um povo de adoração Um povo escolhido Queridos irmãos Irmãs Confiando na misericórdia De Deus E na graça De Deus Eu te convido A ser Dizimista A participar Da comunidade Renascida Em Pentecostes Deste centro De evangelização A palavra de Deus Se espalha Para todos os cantos Do Brasil E do mundo Eu preciso Que tu seja Sócio evangelizador Da nossa comunidade Recebe A nossa revista Recebe Nós temos Duas revistas É a vida Sobre Nossa Senhora Da Primavera E sobre A revista Renascida Em Pentecostes Que já tem Mais de 15 anos Nessa revista Faz a inscrição Porque eu te mandarei Eu te mandarei Para o teu celular Para o teu e-mail Para o teu WhatsApp Eu mandarei As revistas Para você E agora Nós vamos meditar Na palavra de Deus E na palavra de Deus Em Lucas 17 Diz que Dez lebrosos Enquanto Jesus Caminhava Para Jerusalém Passando por São Maria Dez lebrosos Gritaram Para Jesus Nerte Tende Piedade De nós E Jesus Então Diz para eles Vão Se apresente Para o sacerdote E eles vão Eles obedecem Eles têm Uma doença Terrível São lebrosos São expulsos Da cidade São expulsos Do povoado Tem que se afastar Tem que morar Em gruta E não E não havia Remédio Para essa doença Futuro Desses homens Era morrer Cair nos pedaços Então o senhor Diz Se apresente É o sacerdote E no caminho E no caminho Eles são curado Percebe Que estão Totalmente Curado E nove Não volta Mas tem um Samaritano Que volta Para agradecer Ele chega E se ajoelha Diante de Jesus Cristo Louvando A Deus Glorificando A Deus E o senhor Diz Não foram Dez os curados Cadê os outros Somente esse estrangeiro Voltou Para glorificar A Deus Para testemunhar A Deus Amado É isso que acontece De dez Somente um Voltou Para louvar O senhor Para testemunhar O poder Do senhor Talvez você Seja um Desses nove Que recebeu A graça Recebeu A cura Recebeu A benção No dia difícil Da sua vida Deus veio ao seu Encontro E você nunca Foi grato Você nunca Voltou Para agradecer Eu tenho Vinte e cinco Anos que celebro Missa Nas quinta-feiras Missa de cura Todas as semanas E é interessante Eu sei que Milhares e milhares De pessoas Já foram curadas Milhões de pessoas Acenderam as velas De pentecorte E foram curadas E foram abençoadas Mas poucas As pessoas Têm coragem De testemunhar Tem vergonha De testemunhar Aquilo que Deus Fez na vida Delas Não podemos Agir dessa maneira Se nós temos Coragem Para pedir Nós temos Que ter coragem Para agradecer E testemunhar Porque o senhor Disse Aquele que me Testemunhar Diante dos homens Eu lhe testemunharei Diante do pai Que está no céu Então veja A nossa responsabilidade De testemunhar Jesus Cristo Você que já foi curado Pelo senhor Você que orou O senhor E foi atendido Você que pediu Você que fez promessa E foi ouvido Por Deus Não tenha medo De testemunhar Testemunhe Jesus Cristo Fala de Jesus Cristo Catequise Evangelize E diga que foi ele Que fez Porque é ele Que faz No poder de Deus E na graça De Deus Esse Deus Que nos cura Esse Deus Que nos abençoa Esse Deus Que nos ajuda Esse Deus Que nos dá Força e coragem Nessa quinta-feira Eu quero te dizer Que Jesus Pode te curar Que Jesus Pode te libertar De toda doença Não tem doença Que o senhor Não possa curar Não tem mal Que ele não possa Tirar da tua vida Não tem essa De dizer O senhor Não pode me ajudar O senhor Pode te ajudar Peça Peça Que você vai receber Quem pede Recebe Quem procura Acha E quem bate Será aberto Confirmou Jesus Cristo E nessa quinta-feira Ele confirma isso Então amado Continue clamando Continue pedindo Continue conversando Com Jesus Cristo Continue falando Eu tenho milhares De testemunho Comigo mesmo Comigo mesmo Deus faz cura E prodígio Todos os dias Deus é quem me sustenta Não são os remédios Que me sustentam É Deus que me sustenta É Deus que me ajuda É Deus que me levanta É Deus que me tira Do lama sal É o senhor Que me liberta Todos os dias E todos os dias Eu preciso clamar Eu preciso pedir Todos os dias Eu tenho que dizer Para Jesus Hoje eu preciso Mais do que ontem Eu não tenho vergonha Nenhuma de confessar isso Na minha fraqueza Na minha miséria Eu digo para Jesus Cristo Senhor Só você pode me ajudar Tantas situações difíceis Tantas situações de morte Eu tenho saído dela Porque Jesus Cristo É o meu Senhor É o meu Redentor E é o meu Salvador Quando você está se pegando Com as trevas Com o mal Quando você está indo Em lugares Que Jesus tem adorado Respeitado Eu vou ao encontro De Jesus Cristo E de Jesus Cristo Crucificado Para me encher Da graça do Senhor Da libertação do Senhor E da força do Senhor Amados irmãos E agora eu te convido Por esse momento de oração Eu te convido Você a orar comigo Nessa quinta-feira Te lembro que Nessa quinta-feira Nós celebramos E pedimos A tua cura Nós celebramos A missa de cura A dezenove horas E você é bem-vindo Vamos pedir ao Senhor É o Senhor Que devemos pedir Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Nosso Redentor E salvador Da nossa vida Nessa quinta-feira Eu te peço Pela vossa luz E pela vossa graça A cura da minha alma A cura da minha mente A cura do meu corpo A cura do meu coração A cura da minha vida Nessa quinta-feira Senhor Eu te peço Por todos os irmãos Que tem doenças hereditárias Que tem doenças espirituais Que tem doenças emocionais Eu te peço agora Que na vossa graça E na vossa força Que o Senhor haja com poder Que o Senhor Venha agir com poder Senhor Sobre todas as nossas vidas Meu Redentor E meu Salvador Nos cure de toda ferida Nos cure de toda dor Nos cure de toda tristeza Nos cure de toda depressão Nos cure Senhor De toda ansiedade De toda insônia Cura nossa mente Senhor De todo pensamento negativo Cura nossa alma Liberta nossa alma agora Liberta nosso corpo Liberta nosso corpo Senhor Que todos os órgãos Do nosso corpo Que sejamos curados No teu poder E na tua graça Liberta agora Porque tu és o Salvador Liberta Senhor Jesus Cristo De toda angústia De toda tristeza De todo mal No vosso santo nome Na vossa graça infinita E na vossa misericórdia Que sejamos tocado Que sejamos curado Que sejamos abençoado Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Redentor e Salvador Porque tu és o Deus que pode Por isso eu te peço agora Que no teu amor Que na tua fitalidade Que na vossa graça Sejamos curado Sejamos curados De toda doença hereditária Jesus toca nessa vida Senhor Toca nessa pessoa Angustiada Toca nessa pessoa Deprimida Toca nessa pessoa Que pensa em suicídio Cura ela agora Senhor Cura com o teu amor De pai Cura essa pessoa Que tem doença hereditária Senhor Essa pessoa Que tem um tumor maligno Jesus Uma célula cancerosa Espalhando pelo corpo Senhor Vai tocando Vai curando Com teu amor eterno Senhor Vai curando Com teu amor infinito Senhor Que sejamos curado No teu nome Sejamos curado Na tua graça Sejamos curado Na tua misericórdia Que sejamos Totalmente curado Senhor Pelo vosso Santo nome Pelo vosso poder Vai curando Toda angústia Senhor Vai curando Essa ferida Senhor Vai curando Essa mágoa Essa tristeza Esse mal Senhor Jesus Cristo Nos cure Nessa quinta-feira De todas As doenças Hereditárias De todos os traumas De todo Sofrimento Senhor De toda Miséria Meu Redentor E meu Salvador Coloco na tua Presença agora Porque tu és O nosso Deus Porque tu és O Salvador Porque tu és O nosso Redentor Porque tu és O Deus Que pode E eu sei Que nesse dia Você nos transforma Você nos santifica Você nos renova Senhor E renova Nesse dia Todas as células Do nosso corpo Renova Nossa alma Nossa mente Renova Nossa vida Senhor Renova Nossa saúde Senhor Devolva Nossa saúde Nessa Quinta-feira Senhor Que tenhamos Que tenhamos Um coração Curado Uma alma Curada Uma mente Curada Senhor Que tenhamos Um corpo Curado No teu Santo nome Que todos Os órgãos Do nosso corpo Seja curado Que todos Os membros Seja curado Que o nosso Sangue Que a nossa Pele Que os nossos Ossos Sejam curados No vosso Nome Que todo Nosso ser Nessa Quinta-feira Para a glória Do teu Santo nome Que possamos Ser curado Para a glória De Deus Pai Que tenhamos A tua Graça Senhor Que tenhamos Hoje O vosso Perdão Se o pecado Nos traz A morte Se o salário Do pecado É a morte A tua Renovação Nos remove E nos salva A tua Salvação Nos leva Para o Paraíso A tua Graça Nos conduz E a tua Força Nos sustenta Que sejamos Sustentados No teu Santo nome Tocado E liberto No teu Santo nome Renovado Para a glória De Deus Pai E nessa Quinta-feira Mais uma vez Eu renovo O convite Para você Participar Da missa De cura Você que está Em Brasília Você é do entorno De Brasília Venha para o Centro de Evangelização Toda quinta-feira Celebro Missa de cura Venha para cá Todos os domingos Às nove Da manhã Eu celebro A missa Dominical Então venha Venha conhecer O centro De evangelização Nessa terra De Nossa Senhora A graça Te espera E que o Senhor Te abençoe E te proteja Que o Senhor Volte Seu olhar Para ti E ter a misericórdia De ti Que o Senhor Volte Seu rorto Para ti Te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome Do Pai Padre Moacir Anastácio Palavras Que transformam